Vamos ver agora uma história lindíssima de superação de um jovem de Arasatuba que tem síndrome de Down. O Cauê de 24 anos conseguiu realizar o sonho de se formar em educação física e agora ele quer muito mais, muito mais. Não foi fácil vencer o desafio de concluir a graduação em educação física. Além de força de vontade, o apoio da família foram a base para a conquista do Cauê. Na faculdade foi incrível, inteligente, todos os professores deram impunidade. Pai e mãe buscaram atividades multidisciplinares para estimular a capacidade cognitiva do filho. Quando ele nasceu, nós imediatamente procuramos ajuda multidisciplinar, avaliação neurológica, avaliação psicológica também para nós, para nos auxiliar, nos orientar, terapia ocupacional, fonodióloga. Então com 15 dias o Cauê já estava inserido na estimulação precoce. Quando o educador físico nasceu, o médico disse ao pai que o mais perto que ele poderia chegar de uma universidade seria, quem sabe, ajudante de uma biblioteca. Aquilo serviu de combustível para ele fazer o possível e o impossível para o menino. Isso para nós foi como um combustível. Me sinto realizado. Me sinto realizado juntamente com a minha esposa. Tudo que a gente pôde fazer por Cauê nós fizemos e a gente faz. Tem coisas que ela estava falando dos ensinos que ele pôde ter na infância dele. Se eu te falar que a conta não fecha até hoje, não dá para entender como nós conseguimos fazer tanto por ele. Assim como nos esportes, as regras são claras e se aplicam a todos, durante a graduação do Cauê, a abordagem que a instituição usou foi a mesma. Tratar ele de forma igual, acolher e respeitar. O Cauê sempre foi muito esforçado, né? Então nas aulas teóricas ele anotava tudo, as aulas, tinha acompanhamento. Então quando ele tinha dificuldade, às vezes ele vinha conversar com a gente. E nas aulas práticas ele participava de todas as aulas. A presença do aluno especial gerou ganhos não apenas para ele, mas também para todos os outros colegas de sala. Principalmente com essa questão de entender as diferenças, né? Que tem pessoas que têm mais dificuldade, mas que elas são capazes de fazer. Então diminui muito essa questão de, ah, ali o que ele tem da aula ele não consegue fazer. E aí começa a transferir isso para outros casos também. Então eu acho muito importante essa participação mesmo desses alunos. Primeiro eu vou esperar um pouco para ganhar mais dinheirinho e depois eu abro a academia. É isso, é isso aí. Força de vontade, dedicação. Você viu o exemplo do pai, né? Aquela mensagem que teoricamente poderia tirar a vontade dos pais, deu um combustível para que os pais realmente lutassem. O Cauê também com muita garra, otimismo, foi lá e se formou, conseguiu realizar esse sonho. E é uma matéria, é uma reportagem que serve de exemplo para você que está me assistindo, né? Porque não são as pessoas que devem definir o seu destino, mas você mesmo, tá? Então vá à luta, vá em frente e conquiste todos os seus sonhos da mesma forma que o Caê. Ainda gostei porque ele é palmeirense, é dos meus. Ainda gostei porque ele é palmeirense, é uma matéria, 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 é uma matéria